A próxima pegada da onça, provavelmente, eu acho que é pelo tamanho da pata e a unha. Se é filhote ou não, ou no guará, não sei. Mas tem esses ossos aqui de animais. Provavelmente de vaca, bezerro. Um pouquinho mais à frente. Dá pra ver que tem bastante carreira onde os animais passam. Então, não sei. Vou continuar procurando. E se eu acho mais alguma coisa.